Olá, meu nome é Bethânia e nós estamos aqui com uma discussão sobre o impacto do plástico no nosso cotidiano. Ao longo dos anos o homem tentou criar um material resistente e de fácil acesso que pudesse facilitar o nosso dia a dia. Nós vamos falar um pouco sobre os benefícios do plástico, os malefícios e os impactos dele com os nossos convidados Renan Pavan, Débora Schoenberger e Renan Hatches. Você pode falar um pouquinho sobre os benefícios do plástico, Renan? O plástico atualmente vem se tratado como um verdadeiro vilão, devido aos impactos gerados a ele no meio ambiente. Porém, não é bem assim. O plástico trouxe diversos benefícios, diversos avanços em nossa sociedade. E hoje ele se encontra difundido nos mais diversos setores da indústria, sendo indispensável para a nossa sociedade. Agora os malefícios também, você pode falar um pouquinho, Débora? Bom, como o Renan já tinha falado, os malefícios estão principalmente por esse dejeto, esse resíduo que o plástico acaba liberando no meio ambiente, fazendo com que um consumidor faça o uso e jogue em lugares como beiras de estradas, que vão acabar indo a riachos, a rios, e eles são levados para os mares. E os mares é onde a gente encontra o maior problema, por causa dos microplásticos, que eles serão formados aí. E as alternativas? Então, algumas alternativas para o resíduo plástico são principalmente a reciclagem, que é muito conhecido, mas eu vou trazer aqui para a discussão alguns artigos mais à frente, de pesquisas que estão sendo realizadas no Brasil. E conforme o plástico está no nosso cotidiano, não tem como tirar ele totalmente disso. Mas, e ele tem muitos benefícios também com isso. Você pode falar um pouco melhor sobre isso, Renan? O plástico, ele é um material, como eu dito anteriormente, que está nos mais diversos setores, hoje, da indústria. Um material muito versátil, de fácil acesso e de baixo custo, ele é uma boa alternativa para os mais diversos produtos a serem produzidos. Atualmente, o plástico, ele vem sendo produzido através de um polímero artificial obtido do petróleo. Porém, ele também pode ser obtido, este polímero, através de alternativas naturais, como no caso de muitos vegetais. O que leva esse material a ser considerado um vilão, devido ao uso excessivo deste material e o descarto incorreto dele. Isso ocorre por falta de consentimento das pessoas em si. E, hoje, existem diversos meios de se dar um devido descarte a este material, como é o caso da reciclagem e outros métodos alternativos que serão abordados pelo Renan. Então, essas medidas, geralmente, vêm como uma alternativa para diminuir o plástico já existente no nosso meio. Porém, o plástico, como ele está difundido hoje na sociedade, ele não necessariamente precisa ser combatido, mas pode haver uma redução na quantidade de plástico utilizado hoje pela sociedade. Junto com essa questão da diminuição do uso do plástico, vem que também a questão do plástico vem sendo utilizado para medidas um tanto quanto inúteis ou fúteis, como a utilização ainda para pegadores de pipoca, por exemplo, que não tem utilidade nenhuma, como os próprios canudos, que hoje vem sendo abordados diversas campanhas, mesmo elas não sendo tão efetivas, porque o canudo é algo bem desnecessário hoje na nossa sociedade, quanto não apenas nesses objetos, como tem muitas vezes o plástico é utilizado com fins estéticos, que são completamente desnecessários. Outras medidas que vêm sendo muito eficientes para o descarte do plástico é a utilização de legislações, de leis que dêem um devido fim a esse material. Em alguns países, a aplicação dessas leis acabam sendo bem-sucedidas, como o caso de países de primeiro mundo, como o Canadá. Porém, no nosso país há algumas leis que regulamentarizam, que buscam dar o devido fim a esse material, porém, elas não são devidamente aplicadas. E, atualmente, essas leis vêm sofrendo um verdadeiro retrocesso, o que gera um impacto ainda maior no nosso país, que vinha sendo usado como um exemplo de lugar preservado. Atualmente, há uma visão bem errônea de que o plástico pode ter mais malefícios do que benefícios, e, por exemplo, no ano de 1950, teve uma produção de plástico de um milhão e meio, e no ano de 2010 aumentou para 265 milhões. Então, os malefícios são bem graves também. Você pode falar um pouco sobre isso, Débora? Então, como a gente sabe, né, desde a criação ali do plástico, a gente tem, tendo um efeito dele agravante ao longo dos anos, com o despejo dele incorreto. E a gente até tem a conscientização de cada pessoa, mas pesquisas, elas vão apontar que 75%, pelo menos da população brasileira, ela não separa o lixo, reciclável não, e também nem inorgânico e orgânico, e isso acaba prejudicando. Porque essa boa porcentagem do lixo, ela acaba indo, mesmo que destinada a aterros sanitários, a lixões, para incinerações, ela acaba indo para a natureza. Então, é bem comum a gente ver em terrenos baldios, até perto da nossa casa mesmo ali, uma garrafa pet jogada no chão, uma tampinha, um papel de bala, e são essas pequenas coisas que acabam poluindo também o meio ambiente. Quando elas estão mais perto de rios, riachos, elas podem ficar ali, e elas vão se degradando, pelo contato físico, a exposição solar, e ela vai formando os microplásticos, e isso leva, a correnteza acaba levando muito mais facilmente, até o mar ali, onde os animais vão poder ingerir essas partículas, e esses polímeros também. E nesse processo, ela pode fazer uma absorção de outras partículas com outros componentes tóxicos. E um componente tóxico que a gente tem muito presente em alguns plásticos ali, elas são os bisfenóis, que são, eles vão aumentando o seu nível de toxicidade, através da cadeia alimentar, e isso pode acabar afetando a gente. Então, a gente também tem que parar um pouquinho para pensar nisso, que não é somente o ambiente, ou visualmente, que a gente vai estar degradando, só os animais também, mas que a gente utiliza esses recursos. Então, ele acaba atingindo a gente, mesmo que indiretamente. E o plástico, ele tem uma vida na natureza para se degradar, a partir de 400 anos. Então, não é um tempo muito curto para a degradação dele. Até que a gente, recentemente, as pessoas encontram ainda, marcas de, marcas de produtos, de plásticos, que eram feitas nas décadas de 90, ou 80, porque ainda o tempo de degradação dele é muito lento. Temos também, hoje, alternativas. A gente fala muito para outra alternativa do plástico, é o uso de papel. A gente troca muito pelo papel. Mas o papel, a reciclagem dele, também não se torna tão eficiente ao longo dos anos. Então, ele vai perdendo toda a resistência, toda a capacidade, fibra dele. Então, ele acaba, também, ao longo dos anos, ser um produto descartável. E, por exemplo, o vidro também. Ele tem, como o Renan falou, o plástico, ele é muito mais de baixo custo, e é por isso que a maioria dos comerciantes, as indústrias, utilizam isso. É um bom, ele é um bom produto de transporte, fácil acesso, de fácil fabricação, também, né? Mas ele pode trazer alguns malefícios que o vidro não traria, né? O vidro só vai, ele vai ter esses malefícios somente mais tarde, depois que ele fica só um tempo em contato com aquela substância ali. E, conforme também toda essa política legislativa, toda essa conscientização ambiental, nós trouxemos também várias aplicações no plástico para tornar ele um pouco mais sustentável, como o Renan Hatches. Sabe-se que a reciclagem é um dos principais meios que o governo vem incentivando, mas esse é principalmente do consumo terciário do plástico. Mas e os resíduos que já existem na natureza? Bom, no Brasil, existem pesquisas que estão acontecendo sobre isso, principalmente no ramo da engenharia civil, que, como as cidades estão se expandindo, construções também estão se expandindo. O primeiro artigo que eu trouxe que é a utilização de plástico reciclado para a obtenção de um novo pavimento permeável. Esse artigo foi desenvolvido pela PUC de Minas Gerais. E o que ele traz? Que na engenharia civil, quando se desenvolve algum item novo, eles precisam passar por vários testes. E esse teste, principalmente, sobre permeabilidade da água. E os resultados mostraram 99,5% dessa propriedade. Isso significa que esse material pode ser sim utilizado como uma alternativa ao uso sustentável. E o outro artigo que eu trouxe é resistência simples à compreensão e módulo de elasticidade do concreto produzido com substituição parcial do agregado miúdo por resíduos plásticos. O que isso significa? Que no concreto ele precisa ter vários agregados. Um deles é o mais bruto e o outro é o miúdo. No miúdo, foi feito um estudo substituindo ele por resíduos plásticos que estão no meio ambiente. e os resultados foram muito satisfatórios e eles, no artigo desenvolvido por Martins, ele disse que possivelmente, mas no futuro, esse material pode ser utilizado também no ramo de construção civil. É uma coisa também que o Renato até falou iniciando ali, que a gente vê muito do plástico jogado no ambiente, mas tem os plásticos que acabam ficando escondidos no meio ambiente. Por exemplo, fundos de lagos, fundos de rios, e eles não são às vezes até contabilizados. Então, acho que tem uma boa parcela que ainda dessa grande maioria do plástico mundial que a gente vê que ainda fica por baixo ali de todos esses valores. Como você abordou também, o plástico tem um tempo de degradação bem lento, então, isso facilita para ele ficar escondido. Porém, tem outros métodos como o plástico biodegradável que ele possui um tempo de degradação tão curto quanto o do próprio papel. Seria uma boa alternativa justamente para plásticos que são muito utilizados como em sacolas de mercado mesmo. Tem que contar que a redução de utilização desses materiais no mercado como o incentivo que existe de deixar de usar sacolas plásticas, canudos, é muito vantajoso também para o lojista que ele pode diminuir os custos com isso. Como ocorre nos varejos. Nos varejos, para eles diminuírem seus custos, eles geralmente evitam a utilização de sacolas plásticas utilizando as caixas, que isso gera um lucro para eles porque eles evitam de gastar com o plástico e de certa forma, mesmo eles não pensando nesse viés ecológico, eles acabam contribuindo com o meio. Bom, nossa discussão termina por aqui. Eu quero agradecer pelos convidados e até mais.